oi oi chicletinhos tudo bem com vocês estou indo aqui na igreja pessoal dia de curto eu não posso pôr nem meus pés aqui dentro pessoal na igreja e quando tem curto eu não posso pôr meus pés aqui dentro mas quando não tem curto eu põe porque sou eu que limpo essa igreja pessoal e porque eu não congrego nessa igreja mais aqui pessoal e daí eu congrego em outra igreja pessoal e eu só vim buscar eu só vim buscar o ventilador pessoal que vocês sabem que eu não durmo sem ventilador que está aqui também para conseguir dormir essa noite pessoal que está quente e daí já estou indo de novo só agora para casa pessoal aqui pronto vamos ver se está chuja aqui para o dia de curto eu preciso pegar duas folhas pessoal para mandar para inscrever uma coisa no canal vou pegar três três só eu preciso pessoal eu estou indo agora para casa pessoal aqui pronto vamos ver se está chuja aqui não está chuja pessoal por causa que esses esses dias eu limpei tudo aqui desligar aqui que está desligado pessoal e daí agora estou indo para dentro pessoal e vou com vocês também chicletinhos quem achou legal que eu chamo vocês de chicletinhos comenta aqui embaixo 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 aqui que eu vou estar dando coraçãozinho para vocês pessoal com esse comentário pronto pessoal desliguei a luz da igreja só deixar vocês aqui pessoal para me conseguir fechar a porta aqui da igreja chicletinhos quem achou legal que eu chamo vocês de chicletinhos comenta aqui embaixo comenta aqui embaixo pessoal que daí eu vou estar dando coraçãozinho para vocês nos comentar não estou aparecendo pessoal por causa que se transformar pessoal vai estar dando coraçãozinho para vocês